E no Vale do Aço, um caso parecido, viu? Um homem de 32 anos, durante a saída temporária do Seresp, em Patinga, foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele não quis dizer quem seria o responsável, mas o motivo seria uma desavença dentro da unidade, alegando que só iria dizer o nome do suspeito ao diretor do presídio. A vítima seguia sentido ao bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Uns 50 metros antes de chegar à localidade, o detento pediu para parar o carro para conversar com um amigo, que também tinha saído do presídio. Neste momento, um veículo de cor cinza aproximou e o passageiro desceu com um revólver em punho e enfiou o braço pela janela da porta do motorista. A condutora do carro bateu no braço da vítima para alertá-la e os braços do autor, que deu a volta na frente do veículo, disparando na direção do apenado. Após os disparos, o homem saiu correndo do veículo, sendo seguido pelo atirador, que efetuou outros disparos, o acertando no braço esquerdo. A polícia investiga esse caso.